Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o Bloodstrike rodar liso Então se você quer fazer o Bloodstrike parar de travar e rodar liso, é bem simples Entrou aqui no jogo, você vai clicar aqui em configurações do canto superior direito Clica aqui em configurações galera Agora você vai clicar aqui em gráfico e som Clica aqui em gráfico e som Aí vai estar essas configurações aqui galera Você vai clicar aqui em modo de qualidade e vai colocar em personalizado E aqui em FPS você vai colocar em padrão Aqui em resolução você vai descer aqui para baixa definição Aqui em qualidade dos gráficos vai estar em médio e você vai colocar embaixo E aqui esse campo de visão vai estar mais aumentado Você vai colocar aqui em apenas 60% aqui galera E aqui embaixo essa animação detalhada vai estar ligada Você vai clicar em desligado E pronto galera, essas são as configurações para fazer o Bloodstrike rodar liso aqui galera Espero de verdade ter ajudado vocês Já se inscreve aqui embaixo Até o próximo vídeo Fui!